Olá meninas e meninos, bem vindos mais uma vez ao meu canal Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente Algumas de vocês já me tinham pedido para eu fazer E pediram para fazer o vídeo de o que eu vou levar para a maternidade, para mim e para a bebê E então eu vou fazer esse vídeo, mas não é hoje ainda provavelmente Porque tenho muitos vídeos em atraso Então o vídeo hoje vai ser diferente porque vai ser um vídeo de conversa com vocês Para vocês ficarem a acompanhar um bocadinho mais desta fase que eu estou a viver agora Que está a ser uma fase linda da minha vida E muito importante para mim e para o meu marido Porque já era uma coisa que nós queríamos há muito tempo E então eu vou falar um bocadinho sobre esta fase e como eu estou neste momento E vou-vos mostrar finalmente a minha barriga, não é? Porque vocês devem estar curiosas para saber Então é assim Eu e o meu marido somos casados há 5 anos E só este ano é que decidimos que era uma boa altura para termos filhos E felizmente que aconteceu E felizmente que é uma menina porque era o nosso sonho Se bem que se viesse um menino também era super bem recebido Mas no íntimo eu falo por mim e eu sempre tive o sonho de ter uma menina Fiquei super contente quando isso aconteceu E tenho aproveitado cada momento A minha gravidez, digamos assim Eu só descobri quando já tinha 2 meses de gravidez E os primeiros 4 meses foram um bocadinho complicados Porque eu tinha muitos enjoos Muitas náuseas Digamos que tudo o que eu comia e bebia eu vomitava Era uma coisa horrível Os cheiros eu não conseguia cozinhar Eu não conseguia sequer usar perfume Nem o próprio gel de banho era horrível Eu não suportava qualquer tipo de cheiro Depois felizmente passou Eu comecei a tomar um comprimido para os enjoos E passou felizmente Depois passou a ser uma gravidez normal Eu não ganhei mais apetite Não ganhei assim desejos Nem vontades estranhas de comer aquelas coisas que às vezes chove Eu simplesmente ganhei mais vontade de comer Batatas fritas Que era uma coisa que ainda hoje Eu apetece-me imenso comer batatas fritas E então se sinto o cheiro em algum lado É uma coisa demais Batatas fritas e gelados Doces em geral Tipo Sobremesas Mas os gelados no verão principalmente foram Uma coisa demais Eu não resistia a que não gelado todos os dias Bom Em relação ao peso Eu fui engordado mais ou menos um quilo A dois quilos por mês Que é o que os médicos consideram normal Felizmente A minha pele é bastante elástica E é uma pele oleosa No geral Por isso eu Por enquanto Não ganhei estrias A minha pele não ficou seca Vamos ver se se mantém assim até ao final E então É assim Eu neste momento Já estou com Vou fazer esta semana Na sexta-feira Trinta e sete semanas Já estou mesmo perto do final Da gravidez Estamos todos ansiosos A qualquer momento A bebê já pode nascer A médica diz que ela está A crescer muito bem E a engordar também Provavelmente dentro de uma A duas semaninhas Que ela já poderia nascer Ela já deu a volta A barriga já desceu Ela mexe muito Felizmente porque é um sinal É uma alegria sentir Uma vida dentro de nós Eu nunca pensei como seria Imaginar-me grávida E tem sido uma experiência única Mesmo Tem sido Uma maneira de eu amadurecer ainda mais Eu e o meu marido Temos uma relação ainda mais próxima Nós sempre tivemos uma relação muito próxima Mas Ainda nos aproximam mais Está a ser muito bom Em geral Com toda a família Estamos todos ansiosos Principalmente da minha parte da família Porque ainda não havia netos Da minha parte Porque eu sou filha única E É assim Vai ser a primeira Primeira vez Vai ser a primeira neta A primeira bisneta Vai ser uma experiência única E Já estamos numa fase em que Estamos todos ansiosos Tentamos manter a calma Mas simplesmente Às vezes é difícil É uma coisa que Não dá para explicar Só vivendo mesmo E É ótimo Andar a comprar as coisinhas Para ela É ótimo Poder escolher Tudo E imaginar Como é que Vai ser Quando ela estiver cá fora Tentar imaginar A carinha dela E É uma sensação única Acho que Quem já é mãe Já sabe Eu às vezes ainda Custa a crer Que Vou ser mãe E espero Conseguir fazê-lo Da melhor forma Eu espero que Eu consiga ser Uma ótima mãe Conseguir ser Compreensiva E dar uma educação excelente À minha filha É o que eu pretendo O que eu mais pretendo Porque Vocês sabem Que O mundo Hoje em dia Está um bocadinho complicado E as crianças Que nós vemos Não têm Assim uma educação Muito boa E não respeitam As pessoas mais velhas E Não respeitam Os próprios pais Meus professores E não era isso Que eu queria Para a minha filha Não era assim Que eu queria Que fosse E eu espero Conseguir fazer O meu melhor Assim como O meu marido Também tem a mesma ideia Vamos ver Como corre Mas antes de mais Estamos ansiosos Pela chegada dela E Acho que está na altura De eu me calar Já estou a falar muito E vou passar A mostrar a minha vida É assim O look do dia Hoje Porque Desculpem Eu não engordei Muito Eu basicamente Engordei 11 quilos Até agora Eu estava muito magra Para a minha altura Antes de Engravidar Eu tenho Quase um metro e setenta E Estava com 54 quilos O que neste momento Eu estou com Sessenta e cinco Seis Sessenta e seis E Penso que É assim Vocês vão notar Que só se vê mais É a barriga Vocês também nunca me viram Sem ser assim Só esta parte Não é? Nunca viram assim O meu corpo todo Mas eu estou basicamente Na mesma E vou-vos mostrar Então A minha barriguinha O meu look Porque Eu não tive que comprar Quase roupa nenhuma Porque quase toda a roupa Me serve na mesma Apenas as calças de ganga Deixaram-me saber Como é óbvio Não é? E eu passei A optar por Legs Que é das poucas coisas Com que eu me sinto Mais confortável É que também chega a esta altura E nós já não sabemos Como é que estamos bem Então Foi-me passar A mostrar A minha barriguinha E cá está ela Eu vou virar Assim um bocadinho Para vocês puderem ver Melhor Assim Assim A minha barriguinha Assim Cá está A minha manina Já está enorme Como vocês podem ver E pronto Já ficaram a conhecer Um pouco sobre a minha gravidez Espero que tenham gostado Se quiserem deixar alguma mensagem Eu ficaram muito contentes Por favor digam-me o que pensam Cada uma de vocês É bom eu conhecer a vossa opinião Se vocês já são mães Digam-me O que acharam sobre este desabafo Eu acho Sempre muito bom Que vocês deixem comentários Para mim é muito reconfortante E é muito importante Eu sentir o vosso carinho Mais uma vez Obrigada por terem assistido E terem tido a paciência De me ouvir falar Tanto E se gostaram Subscreva-me Põe um like Tudo o que vocês já sabem Mais uma vez Obrigada E até ao próximo vídeo Terem tido a paciência Vamos lá.